Olá pessoal, boa tarde. Tudo bem? Que bom que vocês vieram conversar comigo hoje. A gente vai conversar aqui no Pau Criativity de um assunto que às vezes parece que está até um pouco deslocado. Mas eu quero provar para vocês que nós temos mais ferramentas que podem ser usadas para ajudar na criatividade, no desenvolvimento de novos produtos e novos processos. Então a gente vai falar a partir de um estudo que foi feito sobre o panorama das startups brasileiras e de como que elas usam a propriedade intelectual. Que eu quero mostrar para vocês que tem como criar mais e melhor usando esse sistema de registro que a legislação brasileira traz. Eu sou Lara Guerreiro, eu sou analista em propriedade industrial no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Eu sou jornalista por formação e sou professora na Universidade Católica de Goiás, na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, no curso de comunicação. E também sou professora convidada na UFG, nos programas de pós-graduação em patentes. Além disso tudo, do meu trabalho normal, eu sou fundadora de uma bancada, de uma comunidade de mulheres empreendedoras voltadas à tecnologia, que é o Mulheres Go. A gente tem uma bancada aqui na campus, convido vocês a participarem, a assistirem as nossas palestras. A bancada é a primeira lá onde estão os meninos com sabre de luz, sabe? É lá. É uma bancada feita por mulheres, mas para toda a comunidade. E a gente tem lá palestras de todas as áreas possíveis para o empreendedorismo, tá? A gente se vê lá também. Então, vim falar com vocês aqui sobre as startups. A partir de onde? Qual que é esse lugar de fala? As startups, as quais a gente usou para fazer o estudo, são as startups que fazem parte da Associação Brasileira de Startups, tá? A partir deste campo, o INPI fez um estudo para ver como que elas estavam utilizando o sistema da propriedade intelectual. Para a Associação, as startups são empresas em fase inicial, que desenvolvem produtos e serviços inovadores. Vou parar aí só um minutinho. Só das startups se verem como produtoras de produtos e serviços inovadores, já está no core delas, que elas precisam entender de propriedade intelectual. A gente vai falar sobre propriedade intelectual mais à frente. Com potencial de rápido crescimento. Aí, quando a gente fala de potencial de rápido crescimento, tem gente que fala assim, ah, mas o sistema da propriedade intelectual no Brasil, ele é muito demorado. Ok, ele é demorado, mas ele existe e ele tem ferramentas. E eu tenho notícias maravilhosas para vocês aqui com relações a prazos. Vocês vão ver que esse paradigma anterior da burocracia e da demora, ele não é mais realidade brasileira. Bom, no estudo das startups e também lá pela associação, ficou preconizado que as características que definem a startup, é a inovação, tem que ser coisas novas. E inovação não é só uma criação nova. É uma criação nova que chega ao mercado e que altera o mercado. Eu criar, colocar na minha gaveta, não adianta. Eu tenho, para inovar, eu tenho que levar isso ao mercado. Quando eu levo ao mercado, eu estou procurando escalabilidade também. Eu tenho que crescer esse negócio. Será que dá para ganhar corpo? Ou eu só vou vender ali no meu bairro? Porque se eu só vou vender no meu bairro, essa inovação é muito baixa, não é? Então, às vezes, não tem uma potencialidade que vai gerar mais negócios. E o que a gente está interessado nesse mundo, entrando em indústria 4.0, são em novos negócios. Bom, a gente também quer repetibilidade na startup. Então, quando começou a ter marketplace, começou com um tipo de determinado produto. Agora eu tenho para tudo. Se vocês forem ali na Agrotec, vocês vão ver marketplace para a área agro. Se a gente for lá para os meninos ali, impressora 3D, tem também. Então, a startup, ela promove novos negócios, né? Que podem ser repetidos em várias áreas. Flexibilidade e rapidez. A gente brinca lá nos Startup Weekends. A gente fala assim, olha, você erra rápido e pivota logo. Vamos botar para frente isso aí. Só que o que acontece? Para eu errar rápido e perceber o meu erro, eu tenho que ter conhecimento, não tem? Porque senão eu vou ficar insistindo no erro. Quantas vezes vocês tiveram uma decisão, tiveram que tomar uma decisão, essa decisão estava errada no final das contas, mas você demorou a entender que você tinha que mudar de ideia. Por quê? Porque a gente fica muito apegado, não é? Todas as áreas da vida, a gente apega, eu entendo. Nos negócios, a gente também apega. Só que você tem que desapegar rápido se você quiser entrar nesse mundo competitivo. E para eu desapegar rápido, eu tenho que entender o que tem nesse mundo competitivo. Como que eu vou entender isso? Com propriedade intelectual. Bom, a título só de curiosidade, no estudo feito pelo INPI, em parceria com a associação, a gente viu ali que, na bibliografia publicada, a maior quantidade de startups estão nos Estados Unidos, Israel e Índia. Tem muita viagem para Israel para empreendedores, vocês já viram isso? Eles levam os empreendedores para lá para conhecer os modelos de negócios que estão feitos lá, que estão sendo feitos lá, para quê? Para a gente repetir aqui. Mesma coisa com os Estados Unidos, vive tendo viagem para o Vale do Silício, não é? Várias coisas assim. E a Índia também. Bom, esse mercado, ele movimenta muito dinheiro. Quando a gente olha assim, a gente fala, ah, não é tanto assim, mas é muito dinheiro para um mercado emergente como o Brasil, gente. Olha só, as startups moveram, de 2011 a 2019, dados lá da associação, então só pega aquelas startups associadas, 13 bilhões de reais. Só que esses dados são a partir de 2011, mas a gente percebe um crescimento vertiginoso nesses investimentos a partir de 2011. Por quê? Contexto social, político e econômico. A gente está tendo que inovar mais para criar mais negócios. Os empregos tradicionais vão acabar. Se a gente não inovar, a gente vai ficar de fora. A gente tem um fórum ali do futuro do trabalho acontecendo ao mesmo tempo que a gente está falando. Isso não é para amanhã, depois de amanhã e agora. Se a gente não começar a pensar nisso agora, amanhã a gente não tem lugar no mercado mais. Então, olha só, em 2017 aumentou 300% o número de investimentos em startups com relação a 2016. Gente, é muita coisa. Já o crescimento, como foi muito elevado, parece loucura, mas é verdade isso aí. Em 2018, teve um crescimento de 51% em cima daquele dado do ano anterior. Então, é muito dinheiro sendo investido. Então, quem investe nisso não quer correr o risco de ver isso tudo ir por água abaixo. Eu falo muito na universidade. O que acontece? Na universidade, o pesquisador, ele está muito acostumado a pensar um problema e tentar achar a solução para o problema. As startups, elas têm uma lógica um pouquinho diferenciada. Elas veem a dor do mercado e elas tentam achar soluções para o mercado, mas soluções rápidas. E que vão atender esse mercado imediatamente. Por isso, muitas vezes, elas não seguem padrões de pesquisa científica. Eu compreendo isso. Mas existem ferramentas que a gente usa muito na pesquisa científica e em grandes institutos de ciência e tecnologia, que precisam ser adotados pelas startups para elas terem mais segurança. A gente estava conversando hoje de manhã, falando, olha, está em startup que em três meses abre, cresce e fecha. Por quê? Porque às vezes a gente tem segurança do próprio negócio. Às vezes errou mesmo, a solução não é viável, mas muitas vezes ela não está protegida. A gente, quando a gente cerca o nosso negócio de segurança jurídica, eu tenho uma potencialidade maior de me manter no mercado. Por isso que eu quero que vocês conheçam o que o sistema da propriedade intelectual no mundo pode te oferecer para melhorar a segurança dos seus negócios. Olha só, o radar tecnológico, esse documento que nós fizemos, chama radar tecnológico. Esse radar pegou, então, as startups associadas, né? Deixa eu pedir só uma água aqui. Você me dá uma água. Pegou as startups associadas lá, que eram 2.478. Obrigada, querida. E estudou como que elas usam e se elas usam... Oi. Melhorou? Então, 2.478 startups cadastradas. Vocês imaginam que existem mais startups no Brasil? Lá na comunidade a gente fala uma coisa assim, vocês vão ver nas postagens, sempre tem assim. Juntos nós somos mais fortes, né? Se eles juntos usam pouca propriedade intelectual, imagina as startups que não estão nem associadas. Que não estão conversando com outras para ver as experiências. Por isso que eu vou pôr isso na cabeça de vocês hoje. Vocês vão sair daqui usando. Olha só. Nesse estudo, a gente começou também a mapear em quais áreas existem startups. Por quê? Porque cada área no mercado, cada tipo de negócio, requer um tipo específico de registro. Ou pode fazer diversos registros. Mas aí vai depender de qual é o negócio daquela empresa. Aqui, a gente percebeu daquelas 2.000... quantos? 2.478. 3.478 startups são de atividades de serviço de tecnologia e da informação. Outras. De atividades de serviço de tecnologia. Não quer dizer que ela faz o serviço, tá? Atividades de preparação de serviço. A outra. Educação, comércio varejista, serviço de escritório e apoio administrativo. Outras atividades profissionais, científicas e técnicas. Publicidade, pesquisa de mercado. E atividade de consultoria. Será que tem mais áreas no mercado fazendo, começando novos negócios no modelo startup? Eu tenho certeza absoluta que tem. Porque eu estava no startup Legaltech aqui em Goiânia. Só de negócios voltados ao direito. Não está aparecendo ali. Catalão. A gente teve outro Startup Weekend super, assim, mega, bem organizado. Com muitos empreendimentos super legais. Falando de negócios, de relacionamento pessoal, de terceiro setor. Não tem ninguém aqui. Então, isso aqui é para a gente ver que isso é um panorama feito com o que a gente tem de dados brasileiros, mas ele não vai refletir o total. O total vai ser pior. Se a gente fosse pegar a totalidade, os dados seriam muito piores do que o que a gente tem ali. Então, vamos ver. Antes de falar para vocês quais são os registros de propriedade intelectual, vou falar como é que eles usaram. Só para vocês verem, o negócio é grave mesmo. Dentre aquelas startups, apenas 42% usaram o sistema de propriedade intelectual. Já é baixo o número. Aí, menos da metade usa o sistema. Menos da metade tem segurança jurídica sobre o seu nome, sobre os produtos, sobre os processos que foram criados ali. Você quer colocar 13 bilhões de reais num negócio que você não tem segurança jurídica? Eu não quero. Primeiro que eu não tenho 13 bilhões. E eu não quero colocar. Se eu tivesse, eu não colocaria. Então, olha só. Marca, que é a principal coisa de uma empresa. Vocês acham que a Nike está preocupada com fábrica? Você acha que a Nike está preocupada com loja? Ela está preocupada com o nome dela. A marca. Apenas 893 empresas fizeram registro da marca naquele escopo lá. Naquela quantidade de empresas. Todas as outras estão usando nomes que terceiros podem copiar. Gente, onde já se viu? Até no filho a gente põe nome. Você não põe nome na empresa que te dá dinheiro? Como que você faz isso? Como que você vai... Cai, não tem jeito de pegar um ali, não? Pegar o microfone da outra coleguinha ali, não? Vamos ver. Olha só. Programa de computador. A gente teve ali 64. Gente, me economiza. Olha aqui. Atividades do serviço de tecnologia da informação, 678. Atividade de prestação de serviço de informação, mais 374. E aí eu tenho apenas 64 empresas utilizando? Que loucura é essa? As outras não estão importando com o que estão criando? Não entendo, né? Patentes. Patentes é um registro mais complexo. Eu entendo as pessoas, às vezes, ficarem relutantes em fazer. Mas é o único registro que vai garantir que você impeça um terceiro de copiar uma tecnologia que você desenvolveu. Mas nada no mundo te garante isso. Como que você não está usando esse sistema? Não vem falar para mim que é caro, não, porque não. É barato demais, ainda mais no Brasil. E desenho industrial, que é a forma ornamental de produtos. A gente tem um monte de startup aí de impressora 3D, não é? Aí estão criando produtos com impressora 3D, com design super legal. E aí não protege aquele design. Aí você está lá no OLX, tem 50 vendendo igualzinho o design que você criou. Você pode reclamar? Não. Você não protegeu? Então, se vocês são empreendedores, se vocês mentoram, ensinam, vocês têm que colocar na cabeça do empreendedor que ele precisa se cercar de segurança jurídica. Se não, a potencialidade de escalonar o negócio dele, de monetizar em diversas formas, fica diminuta. Aí não adianta. Aí não vai ter 13 milhões para ele, não. Vamos ver aqui. Estou falando propriedade intelectual, propriedade intelectual. Mas o que é isso? Gente, a propriedade intelectual é o direito dado ao titular de uma criação. Existem várias criações. Quando a gente fala de criação, eu estou falando de criação do intelecto humano, tá? Eu sei muito bem que nós estamos na campus, que a gente fala de inteligência artificial e de várias outras coisas, mas a legislação não chegou lá ainda. O que a gente tem hoje é uma proteção para aquilo que o intelecto humano cria. Então, o que eu tenho? Eu sempre vou ter o inventor e o titular. O inventor é a pessoa física que criou algo. Seja uma obra de arte, seja um texto, seja um equipamento, uma tecnologia nova, um design, uma marca, tá? E eu tenho o titular. O titular é o que detém o direito patrimonial. É aquele que é o dono do dinheiro. Ele vai poder vender, licenciar, ceder, doar, fazer o que ele quiser, ok? O autor, em vários registros, ele é apenas nomeado. Por quê? Porque a lei de direito autoral divide o direito em duas áreas. O direito moral, que é o direito de ser nomeado como autor da obra, tá? E o direito patrimonial, que é o direito de negociar, de alferir lucros e de fazer tudo com aquela obra. O direito moral é o seguinte. Eu criei uma música. E aí eu vendi essa música para o Roberto Carlos. Vai acontecer um dia, né? O que vai acontecer? Ele vai ter sempre que falar, eu estou cantando uma música da Lara. Sempre. Mas, a partir do momento que eu negocio com ele os direitos autorais dessa música, ele vai poder cantar a música e alferir lucros com a música. Mas ele vai ter que falar que eu sou a autora, certo? Um quadro. O titular compra o quadro. Mas ele nunca vai falar que o quadro foi pintado por ele. O quadro vai ser sempre um Monet. O quadro vai ser sempre um Picasso. Vai ser sempre um Valdomiro de Jesus. Vai ser sempre um Botticelli. Não vai ter o quadro do dono. Entendeu? Quando a gente chega aqui no nosso mundo de startups, de empreendedorismo, a gente tem vários registros. Alguns são de direito autoral. Se eu produzo conteúdo, se eu crio um software. Software é um produto de direito autoral. Mas eu tenho outros registros que são de direito industrial. como a marca, a patente, o desenho industrial. Existe um outro ramo do direito, que é a proteção sui generis. É porque sui generis não cabe nas outras categorias. O que interessa para a gente ali é a topografia de circuito integrado, que são os chips, que também são registrados. Ali, o pessoal da Agrotec, tem um outro ramo, que é dos cultivares. Quando a gente cria novas espécimes de plantas. Mas isso quem registra é o mapa e não entra aqui. A gente não teve no mapa ninguém de agro fazendo cultivar para poder colocar. Então, a propriedade intelectual, ela se remete ao registro, como é que a gente fala? Quando o Estado dá ao titular o direito de usufruir daquela sua criação. E olha aqui. A gente está falando da quantidade de empresas. Agora eu vou falar de quantos registros eles fizeram. Olha que pouco. Patente. Dentre duas mil empresas, eu tenho apenas 68 pedidos de patentes. Me dá um tempo, gente. Não dá. Eu não acredito que ninguém ali está criando nada novo. Nenhuma tecnologia saiu dali. Nada foi necessário. Não tem nenhum modelo de utilidade. Não criaram produtos novos. Eu aposto que vocês criam e criam muito. Só que vocês não percebem. Porque vocês não conhecem o estado da técnica. Vocês não conhecem o que está no mercado. O que a gente fica mais feliz é ali com a quantidade de registro de marca. Porque são 1.700 e não sei qual. 1.473, né? Só que a gente tem 2.810 registros de marcas realizados. Quer dizer, eu não sei se todas as empresas fizeram registro. Mas eu tenho mais registro do que empresas. Isso já é uma médica boa, né? Oi, oi, oi. Se eu ficar mais... Não, se eu não grava... Oi. Oi, oi, oi. Sou. Sou. Oi, 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 oi. Que som. Bozeirão. Faz de conta que a gente não parou. Olha só. Então, eu tenho ali, né? 68 pedidos de patentes. Tenho 2.810 registros realizados. Quero que vocês vejam aquilo ali. Quando eu falo pedidos deputados, são processos que foram dados início. Eles ainda não terminaram, tá? Porque patente é um processo mais complexo. Infelizmente, no Brasil, um processo no rito normal, ele demora cerca de 10 anos. Só que, a gente tem vários programas prioritários. Eu tenho um programa prioritário. Para mim, que pequena empresa, vai de MEI até EPP, demora um ano. Então, assim, não fala para mim, ah, porque demora 10, não. Se você está na sua startup, se você abrir o seu CNPJ, você vai fazer o seu pedido de patente, você vai ter um resultado daquilo ali em cerca de um ano, um ano e pouquinho. E a gente tem outros instrumentos também. Existe hoje, no Brasil, um serviço que chama opinião preliminar. Você dá entrada no seu pedido de patente, solicita a opinião preliminar, em menos de dois meses, você sabe se aquilo ali vai dar alguma... tem a potencialidade de virar um registro ou não. Você mata aí quase oito anos de pagar taxa para o governo. Então, são coisas muito facilitadas para fazer. Tem programa de aceleração também de pedido para ICTs. Então, a gente tem que pegar as universidades e colocá-las para fazer isso. E mais, garanto para vocês, o governo está muito interessado em startups e novos negócios. Vão vir novas normativas voltadas especificamente para startups. Não posso falar para vocês que dia, qual é o parâmetro, que eu não sei ainda. Mas que vai ter, vai, com certeza. Marcas, registros realizados, significa que são processos que já começaram e já terminaram. Um processo de registro de marca hoje no Brasil demora cerca de seis meses. Quando eu comecei a trabalhar no NPI há mais de dez anos, um processo de registro de marca demorava quatro anos, cinco anos. Hoje, tem gente que eu atendo no começo do ano e ele vai lá em julho falando para mim, tem que pagar uma taxa. Eu falo, moço, deu tempo não. Eu vou olhar, o processo dele já terminou. Lógico, processos que correram tranquilamente, que não tem oposição, que não tem um recurso, um indeferimento. Mas está na média de seis meses. Desenho industrial, os meninos estão conseguindo analisar em três meses. Desenho industrial é um registro que não tem análise técnica. É apenas análise bibliográfica. Então, isso é muito importante a gente saber. Eu fiz um protótipo, eu tenho um design para ser registrado, faço o registro, ele vai ser aprovado. E aí, se um terceiro discordar do registro, ele vai ter que peticionar para tirar o registro de você. O NPI também pode fazer isso de ofício, tá? Se for uma coisa muito louca. Outro dia, a gente estava no Senai fazendo um curso desse, e eu mostrei para as meninas ali. Às vezes, a pessoa tem desenho industrial para produto alimentício. Aí, a pessoa me apresenta um pão e fala que aquilo lá é desenho industrial. Só que é o pão feito de uma forma normal, não é desenho industrial. Mas vocês já comeram bolacha traquinas? Tem alguém que nunca comeu bolacha traquinas? Não, né? Mentira, não acredito. Depois você mostra para ele um bolacha traquinas. A bolacha traquinas tem um rostinho nela. Aquilo lá era um desenho industrial. Ninguém pode copiar aquele desenho da bolacha traquinas. A gente vê aquelas tortinhas, aquelas bolachinhas tortinhas, que tem a borda toda desenhada. Tudo aquilo é desenho industrial. Eles fazem de propósito, porque o concorrente não copia o modelo. Porque a concorrência é danada, gente, para não falar outras coisas, né? Desenho industrial, os meninos estão demorando quase três meses, não estão em três meses mais. E programa de computador só não é feito no mesmo dia, porque a legislação não permite. Porque todo o processo com o governo, para ele ter validade, ele tem que ser publicado. É o princípio da publicidade administrativa. Está lá no direito administrativo quem gostar disso. Então, o que acontece? Tudo tem que ser publicado. E o INPI só publica os seus atos uma vez por semana, que é na terça-feira. Então, se eu fiz o meu processo nesta terça, só na próxima é que ele vai ser publicado. Programa de computador é um registro tão difícil, que basta você pagar a taxa e colocar o código hash do programa de computador lá. Então, assim, tranquilo. Ah, e sobre isso, na bancada Dumont, 1515, a gente tem uma palestra falando de disputas judiciais em direito de autor e programa de computador. Vou ficar aqui perto, parece que está funcionando melhor, né? Bom, olha só, o tanto que é caro para protocolizar um pedido. Patente, R$ 70,00. Vocês vão gastar para fazer um protocolo de um pedido de patentes. Lógico, tem outras taxas ao longo do processo. Mas para começar, para dar segurança para o seu investidor, pelo menos um protocolo você tem que ter. Você não tem R$ 70,00? Deixa de sair no final de semana que você vai ter. Marcas, R$ 142,00, para você fazer um pedido de registro de marca. Se o seu processo for aprovado, você vai pagar R$ 248,00. Você vai gastar, em média, R$ 440,00 para ter o registro da sua marca por 10 anos. E as startups ali, a gente está vendo o que elas estão fazendo, pelo menos é esse, né? Desenho industrial, R$ 94,00. E tem uma taxa de 5 em 5 anos. Registro de patente, gente, pode vir a valer até 20 anos. Marca 10 anos e você prorroga de 10 em 10. Desenho industrial pode ir até 25 anos se você pagar os quinquênios. Só paga de 5 em 5 anos. E programa de computador, ele segue o direito autoral. No direito autoral, fala que é 70 anos após a morte do autor. Mas programa de computador, não. Programa de computador vale por 50 anos a partir da publicização do programa. Você fez o programa, publicou, o direito autoral sobre ele vale por 50 anos. Mas vamos combinar? É tempo demais também, né? Porque em 50 anos os programas já mudaram. Mas por quê? Porque ele está adequado à legislação de direito autoral. A preocupação ali não é apenas material, de titularidade, de dinheiro. É uma preocupação com a moralidade, com a reputação dos autores. Registro de programa de computador, ele é um registro que vai te ajudar no gerenciamento dos contratos de trabalho e também na comprovação de reputação e autoria dos programas. Bom, mas eu queria falar para vocês como vocês vão criar mais e melhor, né? Eu, nesta área, só vejo uma forma. Pesquisa de anterioridade. Eu tenho que saber o que existe para eu fazer diferente. Porque senão eu vou continuar inventando a roda. A gente fala que na moda tudo volta, não é? Tá bom, pode voltar na moda. Mas na tecnologia, não. Na tecnologia a gente está avançando cada vez mais. A gente teve vários painéis aqui na campus, várias palestras nas bancadas, falando de como a gente tem que desenvolver para pessoas. Atender pessoas. E a gente só vai conseguir fazer isso de uma forma inovadora se eu conseguir saber o que tem no estado da técnica. O jeito mais fácil é fazendo pesquisa mesmo. Por quê? A informação tecnológica, ela está basicamente nos instrumentos de propriedade intelectual. E mais, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é um braço da ONU, ela fala, sim, que 70% da informação tecnológica do mundo está descrita apenas nos documentos de patente. Então, se você desenvolve tecnologia e você nunca leu um documento de patente... Sinto muito, mas você está muito errado. Você está muito fora da casa. Você tem que investir no seu conhecimento para você criar mais, melhor, com mais qualidade, para você dar segurança para o seu negócio, para você dar segurança para o seu investidor. Eu fui para o Japão uma vez, por causa da ONP. Eu cheguei lá. Eles falaram, não, vocês estão muito bem nos seus procedimentos, não sei o quê. Só tem um probleminha. Eu falei, qual? O seu banco de dados está todo em português. E eu... Mesmo? Só fiz assim, né? Só ficava assim. Por quê? Eles nos chamaram lá. E eu fui a graciada da hora, né? Porque era para levar bronca. Eles mandam, né? Aí, eles falaram assim para mim, não, sem o seu banco de dados, está em inglês, pelo menos, o investidor japonês não tem segurança para ir para o Brasil, porque ele não sabe se no que ele está investindo está infringindo a patente de um terceiro. Olha que louco. Fui chamada lá para levar uma bronca. Pelo menos pagaram um jantar, né? Aí, o que aconteceu? Eles ofereceram, a ONP ofereceu, junto com o escritório japonês, que é o JPO, ofereceram a ferramenta de tradução do nosso banco de dados. Só que isso ainda está em negociação. Nosso banco de dados ainda não está em inglês. Mas o que acontece? Por que a gente foi chamado lá? Olha, seus procedimentos são bons. Estava só a gente do Brasil e tinha um monte de gente da Ásia. Vocês sabem que na Ásia, a linguagem e o alfabeto que eles usam é muito diferenciado, né? E em vários países. E cada um usa de um jeito. Aí, eles falaram assim, chamou todo mundo para falar assim, Olha, nós queremos investir, mas a gente não tem segurança. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Se você é uma startup, você quer virar um unicórnio, você quer se vender. Saiba o que existe de propriedade intelectual. Se proteja. Põe a sua documentação em línguas diferentes para as pessoas te acharem. Com os aparatos de comunicação que a gente tem hoje, a gente não vive sozinho mais. Se às vezes a gente cria um negócio aqui, a gente brinca dentro da NB, assim, Ah, o cara apresentou um negócio aqui, mas o menino de segundo grau lá na China já tinha feito. E vai cair aqui e não vai dar a patente aqui. Então, eu preciso saber o que existe no mercado para eu poder fazer uma coisa nova. Só que, só acessar o banco de dados é, assim, fácil. Eu tenho que aprender a ler aqueles documentos lá. Por isso, eu trouxe para vocês um exemplo específico de patentes, que eu acho que é o principal. Lógico, vocês não vão conseguir ler essa letra desse tamanho, mas eu vou falar para vocês o que tem lá. Isso aqui é uma carta patente de uma impressora 3D. Direcionador de feixe, cabeçote de impressão para uma impressora tridimensional e método para direcionar um feixe em direção à superfície de trabalho com o direcionador de feixe. Vocês estão vendo marca aqui? Nada. Só técnica. A descrição do que o objeto faz. Isso é patente, gente. Olha o tanto da meninada mexendo com isso ali. Sei lá se não estão inventando uma coisa ainda melhor. Essa patente, ela foi expedida agora, no mês de agosto. Acho que é o 8 que está ali, não estou vendo? 21 de 8 de 2019. Então, o que acontece? Eu preciso saber ler aquilo ali para saber o que eu vou aproveitar. Tem várias coisas para tirar dali que uma startup, mais do que o menino que está lá na universidade pesquisando, pode aproveitar. Olha o que eu tenho ali. Toda vez que vocês têm esses numerozinhos, é porque é assim no mundo inteiro. Se eu pegar um documento russo e tiver lá o número 21, eu sei que é o número da patente. Olha só, na carta patente eu tenho o número da patente, e esse número, ele tem um padrão internacional. Sempre vem país, ano e depois o número do processo. Então, essa patente é uma patente brasileira. 11 é uma patente que é um PCT, veio do exterior para cá. E tem lá, 2017. Era um pedido estrangeiro que veio para o Brasil, mas esse processo é brasileiro, essa patente é brasileira, e ele é de 2017. Olha o que mais que eu tenho ali. Data do depósito, início do pedido. Por que é importante a data do depósito? Porque as patentes, a validade dela é a partir da data do protocolo. Então, o que que acontece? Eu preciso saber, para eu ter uma noção de negócio, o quanto que vale aquilo, por quanto tempo ele vai ter a proteção, eu saber a data do protocolo. Olha que interessante. E aí, eu tenho ali para baixo também, tem a classificação internacional, número 51, porque as patentes, gente, para ficar mais fácil de ser pesquisadas, elas foram classificadas. Vai da letra A até H. Gente, é um mundo. Tem mais de 27 mil entradas. A mais engraçada que eu já encontrei lá, porque eu só procuro as porcarias, né? A mais engraçada foi a faca de capa-porco. Tem patente, classificação específica para isso. Eu já achei várias coisas. São bem interessantes. Então, tem a classificação e tem a prioridade. Se o original é um país estrangeiro, como é o caso desse pedido aqui. Por que isso é importante? Porque eu vou saber em quais países esse titular fez a requisição da patente. Então, eu sei, se essa patente aqui é uma patente sueca, eu sei que ele está protegido na Suécia. Ah, mas ele não pediu na Angola. Então, significa que eu vou poder não pedir a patente, mas eu vou poder explorar essa matéria na Angola. Compreende isso? Isso não é importante para os negócios? Eu saber, a partir desse documento, eu vou estabelecer quais são os meus mercados de atuação. Informação tecnológica, gente. Não vai estar aí nenhum manualzinho feito por secretaria de nada. De nenhum lugar do mundo. Olha só. Eu tenho ali também o título da patente, que no caso eu copiei dali porque não ia dar para ver. Então, que é esse pequenininho, porque eu tenho que saber o que é. Titular do pedido. Por que eu quero saber quem é o titular do pedido? Eu quero saber quem é que está colocando 3 bilhões de reais em alguma coisa. Porque é com esse cara que eu quero conversar. Se eu faço impressora 3D, então eu quero conversar com os caras que estão investindo em impressora 3D. Então, pelo número do... Ah, pelo número. Desculpa. Pelo nome do país, pelo número do titular, e pelos países no qual ele deposita, eu sei mercado, eu sei quem pode ser parceiro potencial, eu sei mais coisa do que eu aprendi em 4 anos de faculdade lá de ciência de informação, de engenharia, de comunicação, de qualquer outra coisa. Está ali, documento de patente. Mas eu tenho também os inventores. Lembra do direito moral? O inventor tem o direito de ser nomeado criador da obra. Entretanto, por força de contrato, no pedido de patente, eu posso suprimir por um determinado período esse nome. Por que isso acontece? Para não ter roubo de profissional. A empresa paga milhões para o profissional. Aí está o nome dele em todos os pedidos. Aí chega outra empresa e fala, vem cá, amiguinho. Aí o cara vai, porque todo mundo tem que pagar o boletim no final do mês. Não é? Quer uma oportunidade melhor, quer mudar de país, quer fazer várias coisas. Você acha que um startup precisa disso aqui? Eu tenho convicção que sim. Mas está bom. Onde que eu vou arrumar um documento desse? Ah, queria falar para vocês o que tem no processo completo. Aquilo lá é só a capa do processo. Eu não falei ainda nem da técnica. No pedido de patente, eu tenho quatro documentos importantes ali. A folha de rosto, que tem esses dados aqui que a gente viu. Mas eu tenho também relatório descritivo. Isso é o fino, gente. No relatório descritivo, eu vou ter qual que é o que ele está pedindo. Então, eu estou pedindo uma máquina com fecho, não sei das quantas, o cabeçote, mas ele vai falar, essa máquina serve para quê? É o campo da invenção. O campo da invenção. Está vendo ali o segundo? Mas, no relatório descritivo, eu falo os antecedentes. O que já vinha no mercado antes do que eu criei? Por quê? Porque a patente só é para coisas inovadoras, não é? Só para coisas diferentes do que já existe. Então, eu tenho que comprovar para o pesquisador que o que eu criei não existe ainda. Já existe assim, assim, assim. Mas, de outras, do meu jeito, não tem. O que mais que eu vou apresentar? A descrição da invenção e o relatório dos desenhos que eu vou apresentar. Então, ali, eu sei exatamente. Isso chama suficiência descritiva. Quando eu faço um pedido de patente, eu conto exatamente o que é, como funciona. Por quê? Porque quando acabar a vigência da minha patente, o resto do mercado tem que poder reproduzir exatamente aquela matéria protegida. Bom, o terceiro documento são as reivindicações, que é o documento no qual você descreve tecnicamente o objeto falando onde você quer a patente. Então, eu não quero uma patente de impressora 3D. Eu quero a patente de impressora 3D caracterizada por conter um cabeçote que é assim, assim, assim. Aí, eu vou ter a patente no cabeçote, não na impressora completa, porque a impressora já foi criada, ela não é novidade mais. Por último, ali, eu tenho o desenho e resumo. Eu tenho que apresentar o desenho, porque você não vai apresentar protótipo, né? E também, quando você pegar a documentação tecnológica, você não vê protótipo, só vê a descrição. Bom, onde que eu vou encontrar isso? Olha que difícil. Google Patents. Gente, estrela tem mais bobo que existe. Você entra no Google Patents, coloca o que você quer. Eu coloquei aquilo lá, patente de impressora tridimensional. E aí, ele me voltou com vários documentos. Eu escolhi esse aqui. Aí, é só eu ir clicando. Vocês vão ter que fazer aquilo também. Vou pegar o chapéu emprestado. Aí, você vai clicando e vai tendo as informações. Ali, o Google Patents, ele não tem os documentos do mundo inteiro, mas ele tem muitos. E já é um bom lugar para você procurar. E procura no Google normal também, que às vezes você acha que criou uma coisa maravilhosa e tem um youtuber falando daquele negócio. Acabou com a sua novidade. Bom, mas aí vamos falar mais sério. O Banco Nacional. A sua busca tem que ser internacional, porque um dos critérios para registrar patente é que tem a novidade. essa novidade ela é supranacional, tá? Mas, se você quer ver o que tem no Banco de Dados do Brasil, você vai acessar o site do INPI e vai fazer a busca no Banco de Dados brasileiro. Olha só. Essa é a cara do site. Você vai ali em Faça uma busca. Olha o tanto que é difícil. Aí, você clicou lá. Você clicou lá em Faça uma busca. Você vai ver isso aqui que tem jeito de você fazer busca de tudo. Ah, eu quero registrar uma marca. Tem busca. Quero registrar um desenho. Tem busca. Patentes. Clicou lá. Você vai ver esse formulário. E aí, você vai buscar pelos elementos que você tem. Tá? Então, eu coloquei ali. Eu quero que contenha no resumo. Impressora tridimensional. Ele me voltou com todos esses registros. Você vai clicando nos processos e vai estudar, porque não tem almoço de graça. Se você não estudar e não conhecer o estado da técnica, é muito provável que você está reinventando algo e não inventando uma novidade. E aí, seu investidor vai pagar para você. Por que? Se ele pode copiar sozinho. Bom, isso aqui é a busquinha. Eu não abri, porque não ia dar tempo de a gente ver tudo. Mas eu queria mostrar para vocês também o de marca. Se eu clicar em marca, eu vou ver mais ou menos assim. Tá? Aí eu posso, em marca, buscar. Pela marca, pelo titular. Eu posso buscar por código de figura. Posso fazer vários tipos de pesquisa. Coloquei um nome lá e achei a marquinha Campus Party. Olha que beleza. Se eu clicar sobre o número do processo, eu vou ver os dados do processo. E olha o que a gente descobriu. Que tem uma Campus Party que está indeferida. Mas não se preocupe. A marca está bem registrada. Primeira lá e ninguém pode copiar. Se você copiar, você vai ser processado em muitos milhões. Bom, esses aqui, gente, como a gente só tinha 145 minutos, eu não tinha condições de dar um curso para vocês. Mas é essa semana que entra. A gente tem um curso na UFG sobre busca e redação de patentes. Quem tiver interesse, entre em contato com a Universidade Federal de Goiás, que eu sei que ainda tem vagas. Tá? Qualquer coisa, vocês podem me acessar também que eu tento conseguir uma vaga para vocês. Essa sou eu. E NPI. Eu não faço atendimento telefônico, mas se você quiser me mandar uma mensagem pelo Instagram. É meu nome, Lara Guerreiro. Vocês me mandam, eu direciono vocês para o canal de atendimento melhor. Ok? Espero que vocês tenham compreendido a importância da gente levar isso para o empreendedorismo, principalmente para as startups, que são novos negócios. Eu sei que é muito técnico, parece ser muito duro, porque é tudo legislação, mas é muito importante para a gente poder fazer com que o empresário brasileiro tenha mais segurança. com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente não atua só no Brasil, a gente atua em escala mundial. Então, a gente precisa se proteger. Todos esses registros, eles são feitos nacionalmente, mas vocês podem buscar o registro em outros países. O Brasil é signatário do PCT, que é o Tratado Internacional de Proteção Patentária. Então, eu faço no Brasil e uso esse processo em outros países. E agora, a partir de outubro, a gente deve começar a funcionar com o protocolo de Madri, que é o registro internacional para marcas. Antes, a gente tinha que fazer a marca aqui nos Estados Unidos, em Portugal, na França, a partir do pedido brasileiro, você escalona para os outros países. Então, vai ficar muito mais fácil. Tá bom? Agradeço demais vocês por me escutar. Gente, esqueci de perguntar. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem conversar? Oi, 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 oi. Tem que ser só bem rapidinho por causa da outra palestra. Boa tarde, Lara. Por que que, por exemplo, para um registro de uma marca, é, por exemplo, a pessoa vai lá, aí a marca caixa está registrado. E ela quer registrar uma marca caixa com Y, ao invés de Y. Aí, o INPI indefere e a pessoa tem que entrar com advogado e, geralmente, o advogado consegue fazer o registro. Por que que precisa de ter esse processo? Seria uma falha lá no pessoal? É um desconhecimento da legislação. As marcas, elas têm que ser muito distintas entre si. elas colidem foneticamente na grafia e na estética também. Então, um Y para um i não dá uma diferenciação forte o bastante para conter registro. E as marcas, elas colidem, gente, na mesma área de atuação. Um banco compete com um banco, um restaurante com um restaurante. Não compete uma confecção com um banco, por exemplo. Tá? Bem simples, para ver se eu compreendi. É uma plataforma de curso online. Ela vai oferecer cursos específicos para uma determinada área. Ela tem que fazer o registro de marca de direitos autorais. Olha a pergunta dela. Gente, que interessante. Novos negócios na internet. Ela tem uma plataforma que dá curso online. O que que eu vou registrar ali? Vou pegar um caderno para fazer a lista para você. Ela tem a marca da plataforma. Ela tem a interface que é um desenho industrial. Ela tem ali o código fonte que foi criado para estabelecer essa plataforma. Provavelmente, isso é um aplicativo, não é? E ela tem ainda todo o material que ela criou que é direito autoral. Aí, eu vou te dar uma dica. Direito autoral é feito via correio com a Biblioteca Nacional. www.bn.br Os outros registros, marcas, programa de computador e desenho industrial são feitos pelo site do INPI. Todos os registros são feitos pelo próprio titular. Se você quiser contratar um advogado para fazer, contrate. Tenho nada contra. Mas saiba o que você está pagando para o governo e o que você está pagando de honorários. E o INPI jamais te manda qualquer tipo de boleto, gente. Não te manda boleto e não te liga para falar olha, tem um empresário aqui na região tal querendo a sua marca. Tem tempo para isso não. Isso é golpe. Então, muito cuidado. Aprenda a conhecer o seu negócio. Saiba o que você faz. Dá uma olhadinha na legislação. Está com dúvida? Vai lá no escritório. Atendo vocês com muito amor. Mas vá lá para a gente analisar o seu negócio juntos e você estabelecer um planejamento de registro. Não, o seu negócio, pelo que você está me contando, não tem. Olhando assim, não tem patente. Patente é só para produtos e processos que são industrializáveis. Não dá mais. Me encontra ali. Gente, obrigada. Tira uma batinha no palco. para o seu estado emיissas. Não tempatia no palco. Tudo bem. Tira de.. Tira.. Uma.. 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 E.. Tira..